E aí galera, é Dibu, então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no último vídeo que nós tivemos sobre o Vale a Pena, falamos sobre o Veradão, tá? O que era o Veradão hoje em dia, certo? A função dele, se vale a pena ou não vale a pena, até mesmo se daria pra pegar ele no evento, tá? E no mesmo vídeo eu citei o Tarion, funções parecidas, né? Isso, skill up e tudo mais, e como nada mais justo aqui, vamos fazer também um Vale a Pena do Tarion, tá, rapaziada? A galerinha ficou ali um pouco nervosa, teve alguns ali que não aceitaram muito bem, pô, Jeff, como é que você não falou bem do Veradão, não acredito? Vou acabar com você! Calma, rapaziada, eu não falei mal do Veradão, tá? Apenas fiz comparações do que ele era hoje em dia, certo? Vamos ver também se o Tarion vale a pena. Eu sou o Boladão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei pra vocês, vamos dar um confere hoje no Tarion, tá? Demos um confere no Veradão, o que ele seria hoje em dia, certo? No mesmo vídeo a gente citou o Tarion, fazendo algumas comparações, e hoje vamos ver aqui, de fato, o Tarion. Vamos fazer esse review dele, porque eu acho importante esses vídeos aqui, eu acho bem legal, tá? Sendo bem sincero com vocês, fazer esses vídeos, pois aí a gente dá pra passar uma visão específica do mob, pra onde ele serve, o porquê, pra quê, sem meio que misturar com outras coisas, tá, rapaziada? Você fica bem ciente do que, pra quê, onde você vai usar tal mob, tá, rapaziada? No vídeo do Veradão, algumas pessoas ficaram ali muito nervosas, porque eu não falei bem do Veradão, eu nem falei mal dele, tá? Tenho um certo carinho pelo Veradão, foi com ele que eu prestei a primeira tua, foi com ele que eu preguei o primeiro G1 na RTA, foi com ele que eu preguei o primeiro G1 e G2 na RTA, tá, rapaziada? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Veradão, mas nem só porque eu gosto do mob, que eu vou me abster de falar dele aqui, tá, galerinha? Bem pelo contrário, certo? Vou falar dele, vou passar a visão, vou também ali tentar mostrar pro pessoal o que é o mob hoje em dia, se você gostou ou não gostou, porque eu não falei bem do mob que você ama, não tem problema, tá, rapaziada? Só segura um pouco a franga, porque a gente tá fazendo esses vídeos não indo de acordo com a minha preferência, meu gosto, de que mobs eu gosto, não, tô indo analisando de fato os mobs e suas funções. Maravilha a gente começar, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal do YouTube, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha do Tyron com o Veradão, o que você achou do vídeo do Veradão, tá, rapaziada? Seu comentário e seu like ajuda demais, a gente tá sempre mandando esse vídeo aí pra mais pessoas. Maravilha, então vamos lá, galerinha, a gente tem aqui o Tyron, certo? Tyron aí que é um 4 Naturals, tá, quando ele dá seu Awake, ele melhora a sua segunda skill, que é o Ciclone, tá, é essa skill aqui, e a gente já vai ver o que ela faz, certo? Vamos dar um confere aqui nos status dele no nível 40, o Tyron é um mob do tipo ataque, certo? Mas tem um HP até legal, 10k, 800, tá, é um HP bem legalzinho, certo? O ataque dele é 725, é baixo, ele é um mob de ataque, mas o ataque é baixo. A defesa também é baixa, certo? 527, não é pior que eu já vi na minha vida, mas também tá longe de ser alta, tá, rapaziada? E uma base de 105. Eu sempre digo, pô, Jeff, mas o Veradão tem status melhor do que o Tyron, certamente, tá? O Veradão é um nato 5, a única coisa aqui que o Tyron ganha do Veradão, em relação a status, é a Speed, tá? O Veradão é 98, o Tyron tem 7 a mais que o Veradão. Se eu não me engano, o Veradão é 98, tá? Então aí, os status do Tyron, obviamente, ficam abaixo do Veradão, mas a Speed ganha um pouco, tá? Isso falando no seu status base. Em relação a skills, a gente tem aqui uma líder de 19%, apesar de ser 19, não é lá grandes coisas, tá, rapaziada? É uma líder Speed e pode fazer diferença, tá? Imagina só, se 10% da Fran faz diferença, imagina 19, tá, galera? Então, líderzinho Speed aqui, de 19%, acaba sendo mais interessante do que a do Veradão, né? Isso, beleza, que a do Veradão é 33 de HP, em algumas situações é bem interessante, mas líder Speed é líder Speed, tá, rapaziada? Então, líder aqui do Tyron, 19% para Speed, para qualquer área do jogo, certo? A gente tem aqui sua primeira skill, onde joga um pequeno espírito ao inimigo e aumenta a chance de acertar um golpe crítico na próxima rodada, em 30%, caso você acerte com um golpe crítico, tá, rapaziada? Então, se você usa essa skill e critar, você se bufa com o buff de crítico, tá? Mais ou menos, né? Meia boca, uma primeira skill bem meia ali, parecendo com a do Veradão, né? Primeira skill do Dragão também, eu acho meia boca, tá? Essa daqui não deixa de ser meia boca, não. A gente tem uma segunda skill do Tyron, onde ele ataca todos os inimigos com o Ciclone duas vezes. Cada ataque possui 40% de aumentar a chance do inimigo acertar um golpe oblíquo, no caso da Glancy no inimigo, tá, rapaziada? Por duas rodadas. Também reduz a barra de ataque em 75% se você acertar um ataque sobre efeito de diminuir velocidade de ataque com cada ataque. Então, se você pega ali um mob que esteja de slow e usa essa segunda skill, os dois hits vão reduzir 150% da barra, tá, galera? Então, se você conseguir reduzir a barra do oponente nos dois hits, você basicamente vai reduzir 100% da barra do seu oponente, tá? Segunda skill essa, que ir sozinha não é lá grandes coisas, né? Mas quando combada com a terceira skill do Tyron, faz todo o sentido do mundo, tá, rapaziada? Onde temos aqui, ataca o inimigo com uma tempestade de raios. O inimigo não, os inimigos em área, tá, rapaziada? De raio não, de granizo, para diminuir a velocidade de ataque deles por duas rodadas e os congela por uma rodada. Então, você dá freeze no oponente, o Verade, no caso, ele dá freeze e seca a barra. Já o Tyron aqui não, ele dá freeze e dá slow por dois turnos, fazendo com que você ainda tenha um combo de skill, tá? Terceira skill dá slow, segunda skill seca a barra se seu oponente tiver de slow, tá? É mais ou menos um combo ali do Verade, onde você dá a terceira skill. Se o oponente já congelar e você usar a segunda skill, você pode aumentar para dois turnos. O que vocês acham mais interessante? Deixa aí a sua opinião. Se é a terceira skill do Tyron combada com a segunda, ou a terceira skill do Verade combada com a segunda, tá, rapaziada? Então, o skill set do Tyron é muito bom para um mob 4 estrelas, tá? A sua líder é boa, a sua terceira e segunda skill tem uma sintonia muito top e a sua primeira skill é sua primeira skill. Maravilha, rapaziada? Então, bem legal aí o skill set do Tyron, tá? Os status dele não é tão baixo, não é tão ruim. A sua líder é muito legal, principalmente para a Toa Hell, para quem vai e faz Toa Hell, pelo menos ali, até um andar para pegar, sei lá, seu Devilmon, seu Transcendental, Transcendental não, seu LS ali de todos os elementos, certo? É muito top o Tyron como líder, tá, rapaziada? Essa liderzinha dele aqui faz toda a diferença ali para a Toa Hell, já que os mobs de Toa Hell são bem rapidinhos. Então, o Tyron para a Toa Hell é excelente. E não só a Toa Hell, tá? Toa Hell, Toa Normal e Toa Hard, todas as tuas de qualquer tipo, o Tyron faz um serviço muito bom. Bom, se você coloca ele na Arena, não serve tanto, tá, rapaziada? Eu vou omitir para vocês não, tá? Eu prefiro ali, para a Toa mesmo, Arena, talvez ali no comecinho do jogo, tal, você não tem muita escolha, você coloca ele. Mas para a Arena, eu já não acho tão interessante. GVG Exige é quase a mesma coisa que eu falei para a Arena, se você não tem muitas aquisições, você pode quebrar um galho com ele. E já RTA, normal, eu já vi ele em algumas situações. Mas a Liga Especial é onde ele se destaca mais, que no caso ali da Liga 4 Estrelas, ou se não Liga 20 Estrelas. A Liga 4 Estrelas é onde você só pode usar mobs de 4 estrelas para baixo. E a Liga 20 Estrelas é onde o total, a soma dos seus 5 picks, vai dar apenas 20 estrelas, tá, rapaziada? E é lá que o Tyron, nossa, ele brilha muito certo. Ele vem muito forte com composições de Tyron, Tablo, Isélia, a Bruxinha de Escuridão. Então ele consegue se destacar muito bem na Liga Especial, tá, galerinha? Na RTA normal é um pouco mais difícil de você ver ele, mas na Liga Especial ele se destaca muito também por sua líder speed de 19, tá? Então o Tyron realmente ali, ele tem seus pontos positivos, tá? Ele tem ali as suas funções, ele é muito bom no que se faz. E outra comparação com o Verade é que o skill up do Tyron é de graça. A gente tem o Baretta, que tá lá na paradinha lá de fusão, tá? No hexagram de fusão, o Baretta, você faz fusão do Baretta, é de graça, é no 0800, tá, rapaziada? Então você pode deixar as skills aqui do Tyron, vamos dizer aqui, 4, 4, 8, 11. Você pode fazer tranquilamente 11 Baretta e deixar ele full skill. Se você der sorte e não pegar na primeira skill, são apenas 8. Você faz 8 Baretta, fusão de 4 estrelas não é nem tão difícil, tá, rapaziada? Então você pode fazer tranquilamente 8 Baretta e deixar o Tyron full skill. GG, economizou de ovimum tranquilamente. Diferentemente do Verade, que você vai mandar no Verade ali, cerca de 10, 12. É, geralmente os Nat5 são nessa faixa mesmo, tá, rapaziada? 10, 12, 10, 12. Dificilmente sai desse padrão aí, tá? Tem pra mais, tem 13 ali, não sei se tem 14. E talvez tenha pra menos um pouco ali, 9. Mas é geralmente nesse padrão, tá? Então em relação a skill up, o Tyron ali sai na frente, é de graça. Em relação a skill set, eu não acho nadinha que o Tyron deixa a desejar. E em relação ao uso, o Verade sim dá pra usar em mais cantos, tá? Dá pra usar pra arena, dá pra usar pra RTA também. Mas a efetividade dele, a aparição dele na RTA normal e do Tyron, putz, é quase a mesma coisa. Você nunca vem dizendo, nunca vê, tá? Mas eu acho que vê até um pouco mais o Verade na RTA normal, tá? Dá pra atacar na CISG com ele também. E também dá pra fazer Toa Hell. Toa Hell não, né? Eu acho mais que o Verade fica ali pra Toa normal, Toa Hard. Toa Hell, eu prefiro o Tyron, tá? Então da mesma forma que eu fiz o review aqui do Verade, é justo a gente fazer o do Tyron, já que rola sim uma certa comparação entre os dois mobs. Se você tá vendo esse vídeo aí, na época que tá rolando o evento de aniversário, que dá pra você escolher um NAT4 de qualquer elemento ali, seja fogo, vento ou água, tá? Eu recomendo muito você pegar o Tyron. Pra você que tá mais no começo e não tem o Tyron, facilita muito. Sua Toa e a Toa é um conteúdo muito importante de se fazer, já que lhe dá bastante recurso, tá, pessoal? Então, Tyron sim, pra mim, é uma recomendação excelente pra você pegar nesse evento. E se você, você pode olhar pra mim e dizer, pô, chefe, eu tenho o Verade pra escolher já lá e tem o Tyron. Pega o qual? Eu, eu, tá? Recomendo que você pegue o Tyron, economiza devimon e ainda pode pegar algo melhor do que o Verade na sua escolha de NAT5, tá, rapaziada? Então, não falei mal do Verade, não tenho o que falar mal do Verade, me ajudou muito até hoje, eu gosto bastante do mob, mas aqui meu trabalho é passar a visão do mob, tá, rapaziada? O quão funcional ele é, o porquê e pra quê, que nem eu falei pra vocês, tá? Se você não discorda, se você discorda, deixa aí nos comentários, cara. Discordar não é ofender não, tá? Não tem problema nenhum, tem a relação sim daquele mob que você mais gosta e isso não tem problema nenhum, tá, rapaziada? Então, Tyronzão, vale sim sua escolha no evento e vale sim sua atenção, o seu uso pra toa ali, ele faz um serviço muito bom, tá, galerinha? Deixa aí nos comentários a sua opinião, gostou, não gostou do vídeo, o que você acha aí em comparação aos dois, qual você escolheria, tá? Que nem eu falei, né, o Tyron é meio que de graça o skill up, o que facilita bem muito, já que a gente sabe que a relação de pegada devimon não é tão fácil. Tá, rapaziada? Like, inscrição ajuda demais, a gente tá sempre trazendo esse conteúdo bacana pra vocês, tamo junto, valeu e... Falou!